A reclamação é pertinente por parte dos moradores da quadra 24 na folha 28 da Nova Marabá. Essa grota aqui é tormento de quem mora por aqui. A situação está muito feia, porque toda vez que no inverno alaga tudo. Então esse ano, todo ano ele manda limpar, manda cavar e esse ano nada até agora. Então já deu uma chuva, já alagou. Então a gente está pedindo para ele pelo menos fazer isso esse ano, porque a folha 28 é uma das folhas mais antigas da Nova Marabá. Seu José Ferreira mora em Marabá há mais de 40 anos e disse nunca ter visto melhoras para esta baixada da folha 28. Aqui quando chove, vai todo mundo para o fundo. Não fica ninguém. Basta trovejar, nós já estamos levantando os móveis para cima. A minha casa é essa bem daqui. Foi obrigado a derrubar, quando trovejava já entrava água aqui dentro. Aí fiz aquela lá no fundo. Ficou pior. Pode ir lá na geladeira, já está tudo atrapado. A grota aqui, a ontem te deu uma chuva aí um dia desse, alagou tudo aqui. Foi uma chuvinha. Quando chove, começa a chover. Como é que nós vamos fazer aqui? O prefeito só vem falando que o dinheiro já está depositado. E já acabou esse dinheiro, que nunca vem fazer. Só vem aparecer aqui, quando nós estamos, é para pedir voto. As providências que os moradores pedem é apenas a limpeza do canal e, se possível, a ampliação para escoamento da água. Pois em dias de chuva, os moradores afirmam que não conseguem dormir, preocupados com o alagamento das casas. Jogar um aterro, uma limpeza bem, até chegar o momento que eles virem para fazer definitivamente, igual eles fizeram lá na 23. É perigoso aqui demais. A gente sofre. Aí o que a gente vai fazer? Nada, né? Ficar assim. Então, vamos lá.